Ana Gomes, Adalberto Costa Júnior reapareceu hoje em público para denunciar aquilo que classificou como uma atrapalhada. Ficou surpreendida com as declarações e com a apresentação de dados paralelos do líder da UNITA? Não, infelizmente não fiquei. Achei que, para os elementos que temos que sustentam os números que foram anunciados como resultados provisórios pela Comissão Nacional de Eleições, acho que é natural que de facto se questionem como é que esses números foram arranjados. Pergunto-lhe assim, Patrícia, se dois dias depois das eleições cai em Portugal, nós não soubéssemos como é que, por exemplo, votou Viana do Castelo, Bragança ou Faro, ou Tavira, ficávamos inquietos. Se nos viessem dizer o Distrito de Faro votou sim. E não sabíamos como é que votou Lolé, Tavira ou Olhão. É exatamente isso que se passa. Eu acabei de, antes de sair de casa, ir ao site da CNE e tenho aqui impresso. Dá resultados genéricos, dá uns resultados pela província, mas não explica como é que cada localidade votou. E poderia até admitir-se que não se soubesse todos, até pelas dificuldades do governo. Embora nas eleições anteriores era assim, não é? Pois, mas aí é que está. As eleições anteriores não são, de maneira nenhuma, um bom termo de comparação. Não. Não. Não, 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 não. E, portanto, isto não é de molde a inspirar confiança. Eu devo dizer que desde, como disse já aqui, desde que vi a missão da observação eleitoral da União Europeia ser recusada há meses, e essa é uma missão que tem regras, que vai acompanhando todo o processo, que acompanha muito bem o processo da contagem, não há nenhuma missão de observação da União Europeia que não tenha vários funcionários no centro de contagem a ver como é que a tabulação, a agregação dos resultados. Os observadores internacionais, nomeadamente os portugueses, deram uma avaliação muito positiva a este processo eleitoral. Mas a observação é turismo eleitoral. Essa observação não tem a mais pequena credibilidade, é turismo eleitoral, porque a observação de um processo eleitoral não se faz apenas no dia da votação. Eu própria também achei que faça tudo o que nós tivemos e que foi reportado pela imprensa, foi um dia de votação magnífica em que o povo foi votar e foi ordeira, etc. Mas o processo eleitoral começa muito antes. É preciso, por exemplo, olhar para os termos do registro eleitoral, como é que se processa a campanha, como é que se processa a distribuição dos tempos de mídia e depois parte integral e essencial para dar confiança aos cidadãos é justamente a confiança no processo da contagem, da agregação dos votos, os votos que vêm de Bragança, de Faro, como é que isso é contado e inserido e tabulado. Nós, na missão de observação eleitoral da União Europeia, está lá. Eu pergunto se algum dos observadores que lá estiveram convidados pelo governo se deram ao trabalho de passar meia hora que fosse no tal centro de tabulação. E há imensas outras coisas que não inspiram confiança. Lamento dizer e sei do momento grave que se vive, dos riscos que se correm. Não quero de mara nenhuma contribuir para os agravar, porque acho que a situação é tensa. O simples facto das pessoas já terem desaparecido da maior parte das ruas de Luanda mostra a grande sensibilidade e a grande sensatez do povo angolano. E eu não quero contribuir para agravar mais. Mas, por exemplo, esta mesma conferência de impensos, e pelos vistos também a primeira... A de quarta-feira ao Madalena. A de quarta-feira, mas a de hoje... Foi a do Abel Chivukvuk. A de hoje. A do doutor Abel Chivukvuk. A de hoje. A PAA notícias que estava a transmitir futebol. Enquanto as televisões portuguesas interromperam e passaram a conferência de imprensa em direto, a televisão angolana não passou. Estes jovens, que aliás cheios de bom senso, ali a falar, não tinham ouvido porque ninguém... Porque a gente ouviu. Porque não tiveram acesso. Portanto, há aqui qualquer coisa que realmente não inspira confiança. E eu não sei como é que se vai resolver isto.